Vamos andando Floresta tudo aqui, tá vendo? Vai acabar com a gente aqui, vamos ver aqui Você sentiu ele? Ele entrou lá de cá assim Olha, apareceu muito esse caro É, parecendo toda a floresta, tá vendo? Olha a flor amarelinha Viu? Viu aí? Viu as arvorezinhas Viu, pobre, viu? Viu